Mas olha só quem tá de volta nesse jogo sensacional chamado Amnésia, é um jogo sensacional, tá certo? Eu confesso que esse jogo não dá medo, que eu nunca joguei rapaz, mas pelo que eu vi na internet, esse jogo não dá medo, tá certo? Então eu vou começar a jogar, olha só, eu vou pegar um negócio, a woke up, é bem caos e... Ah, parece o Joel Santana, mas eu do Nintendo inglês, então eu não vou ler, tá certo? Olha só, vamos pegando os fósforos, tá certo? Vamos abrir o violão, o piano pra tocar aqui, eu não consigo, não, eu não vou gastar fósforo pra acender, olha só Eu vou abrir esse armário e vai sair alguma coisa aqui dentro, olha só Ah, rapaz, não vai sair nada, vai sair nada Oi, a lamparina, a lamparina do peão da casa própria Olha só, agora eu vou pegar o óleo, rapaz, senão não liga, senão não liga o negócio, rapaz Então vamos seguindo, rapaz, olha só, vamos ver, vai sair alguma coisa aqui, olha só Oi, não saiu nada, meu Deus do céu, vamos coisar, vamos abrir as portas, olha só Tá fechada, oi, tá fechada O pessoal fica trancando as portas pra gente pegar a chave, rapaz, que joguinho chato, rapaz Por que que os caras pegam a porta e escondem a chave? Não é necessário... Oi, não é necessário isso Olha só o peruzinho desse rapaz, foi um peruzinho triângulo lá, rapaz, eu não sei o que é isso Mas vamos lá, vamos procurar alguma coisa legal, olha só, tem um crucifixo aqui, rapaz Por que que eu não consigo mexer esse negócio? Tá, não tem problema, eu não quero pegar esse negócio, vamos procurar alguma coisa Alguma coisa que abre, que tem chave, rapaz, olha só Isso aqui não tem nada Não tem nada, olha só, o joguinho nem medo dá, rapaz Tá parecendo que você tá jogando Sin City Mas olha só, olha só Oi, olha o que eu achei, rapaz, olha só Aqui não tem nada, vou estragar a casa, porque a casa é minha Estraga tudo, rapaz, a casa não é minha, você que vai embora Com certeza vai ser essa porta aqui, olha só, vamos lá, vamos abrir a porta Vamos abrir a porta, olha só, não é dessa porta, então consequentemente deve ser dessa É dessa ou não é, auditório? Vamos abrir as portas da esperança, olha só Oi, não tem nada aqui, rapaz Oi, o que que é isso? Ai, meu Deus do céu, o que que é eu não senti medo, rapaz Foi apenas eu tô fingindo que eu tô com medo, tá certo Eu tô fingindo que eu tô com medo, outro bilhete que eu não tô entendendo lá Tá escrito, tá certo Já vou fechar esse negócio, porque eu não sei nada que tá escrito, rapaz Por favor, aparece alguma chave aqui, rapaz Eu tô com medo agora, mentirinha Eu não tô com medo nada Vai ser um diabo aqui dentro, olha só Vai sair um negócio aqui de dentro, olha só Não tem nada O que que é isso, rapaz? É um bilhete aqui, o que que é isso? Você tem que correr pra sair do castelo Sei lá o que tá escrito aqui, rapaz O que que é isso, meu Deus do céu? Dá licença, dá licença Olha só Achou que eu fiquei com medo, né, rapaz? Fiquei nada, fiquei nada Nada, rapaz Deixa eu ver se está lá de novo Deixa eu ver Olha só É de mentirinha, rapaz Não tem nada aqui Tá certo, agora vamos embora Vamos embora que eu Vamos embora que eu não tô sentindo nada Eu quero tomar refrigerante, rapaz Vamos embora que eu quero tomar refrigerante E, rapaz, vai fechar pra lá Sai pra lá Sai pra lá, rock que me ajuda Tá tudo fechado aqui, rapaz Será? Com certeza deve ser aquela de lá Mas olha só Tá tudo fechado Tá tudo fechado Vai, vai Vamos então lá pra porta de cima Tá tudo fechado Olha só O que que é isso? Rum, rum, rum Eu não quero rum, rapaz Ai, meu Deus do céu Dá licença Tá vindo um negocinho Correndo atrás de mim, rapaz Cadê? Ai Ai Tá tudo fechado, rapaz Ninguém me alcança Ninguém me alcança Ninguém me alcança Porque eu sou um rapaz Muito forte Tá certo? Eu sou um rapaz Muito másculo E ninguém vai me alcançar, rapaz Vamos seguindo aqui pra frente Olha só Tem um negócio aqui Bicarifu, rapaz Que que é isso Tal de Bicarifu, rapaz? Menestrang Things come happy Ai Eu não vou Eu não sei o que tá escrito Eu vou dar ESC Tá certo? E agora pra um covô, rapaz Eu vou começar aqui Que eu tenho certeza Que é aqui Olha só Tá fechado Tá fechado Tá fechado Rock, me ajuda, rock Eu vou pra lá Eu não vou Eu vou pra lá Eu não vou Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Olha só Pra um covô Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Oi Não tô com medo Você é muito Rapaz Eu confesso Que eu levei um pouquinho de medo Com essa cabeça Balangando Olha só Ai Mas Dá-lhe o filho Oi Rapaz Olha só Tá tudo escuro Como é que eu vou colocar o negócio aqui Oi Não tem nada aqui, rapaz Olha só Com certeza deve ter alguma chave por aqui, rapaz Olha só Deve ter alguma chave por aqui, rapaz Cadê a chave Cadê a chave, rapaz Fósforo Não quero fósforo Eu quero chave Olha só quem tá aqui A chave Oi Vamos embora Opa Olha outra chave aqui Não, não é, rapaz O negócio de pegar peru Mas vamos seguindo Vamos seguindo Com certeza deve ser essa daqui Porque essa daqui tá fechada E eu quero Quero abrir essa daqui, rapaz Vamos lá Vamos lá Tá vendo aqui que meu coração Tá intacto Tá certo Meu cérebro Com a minha coluna cervical Tá intacto Oi Tá precisando de óleo Ô Coloquei óleo no negócio Tá certo Vamos abrir a porta da esperança Oi Abre a porta da esperança Ok Vem pra cá Você Vem pra cá E agora, rapaz Deve ser pra essa aqui Que tá do meu lado direito Como eu sou do direito Eu vou abrir o negócio Oi Ai, eu sabia que era uma estátua Mas olha só Vamos seguindo Que que é isso Que que é isso Ai, meu Deus do céu Eu não senti medo Que que é isso aqui, rapaz Tem um presunto aqui Que que é isso, rapaz Eu não sei que que é isso Dá licença Que que é isso Tô tudo tremendo Que que é isso, rapaz Cala a boca Para de mexer, rapaz Dá licença Ah, tá certo Tá certo Olha só Tem que usar Que negocinho Cadê Tem que usar Um negocinho Que que pega Fica estácto, rapaz Eu não sei Olha só Isso aqui, ó Mas nossa senhora, rapaz Para de mexer, desgraçado Olha só Oi Poção da sanidade Ai, rapaz Teve um orgasmo aqui Agora, tá certo Olha só Ô, ô, ô Olha só Como é que pega essa chave Peguei a chave da esperança Vamos seguindo aqui em frente Tá certo, olha só Não tem nada aqui para pegar Oi A porta fechou sozinha, rapaz Olha só Tchauzinho, menino do peru triangular Rapaz A gente está olhando para mim, rapaz Que que é isso Não, é mentira Mas vamos lá Vamos abrir essa porta aqui Que é a porta da esperança Olha só A outra porta Oi Abriu a porta Oi Não tem nada Que que é isso, rapaz Que que é isso Rapaz Eu estou com medo Rapaz Que que é isso Aqui está soprando um violão Olha só Escuta, rapaz Rapaz Que barulho é isso Rapaz Eu estou com medo Olha só Tudo bem De line De map De prússia Eu sei lá Que que é isso Nem mole Rapaz Oi Achei a chave Olha só A chave é diferente Essa chave é diferente Cadê o barulho Acabou o barulho Do saxofone Aquele Barulhinho Opa Rapaz Oi Que que é isso Ali Rapaz Eu vi um negocinho Ali Oi Meu Deus do céu Vem pra cá Você Que que é Tá ali Eu senti um arrepio Eu senti Olha o peruzinho Dele Rapaz Ai 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 Eu estou sentindo Um arrepio Na nuca Rapaz Tá certo Olha só Eu não sei Deve ser Para de me seguir Rapaz Oi Deve ser Para abrir Essa porta Dei o tab Tá certo Para apertar Pause Para eu ficar Mais tranquilo Tá certo Rapaz Eu vou abrir Essa porta E se por acaso Aparecer carregando E se aparecer carregando Com a minha cachorra Latindo lá atrás Eu vou Encerrar o vídeo E fazer outra manhã Tá certo Olha só Vamos abrir Oi Abriu Dá licença Abriu Eu senti Nossa rapaz Esse tiro Que ele me deu Rapaz Eu senti Aqui na parte de trás Agora Como eu estou com medo Estou ficando Sei lá rapaz Tá parecendo um inferno Olha só Tá vermelho Mas então galera Eu vou pausar o vídeo aqui Eu vou salvar o vídeo Porque eu estou sentindo Um pouquinho de incômodo Do meu coração Eu estou sentindo Que eu vou ter um AVC Rapaz Porque eu estou com um pouquinho De medo Verdade Eu estou com um pouquinho De medo Mas eu vou salvar Isso aí rapaz Porque outro dia eu jogo Outro dia de tarde eu jogo Agora já está de noite Agora já está quase meia noite E eu vou jogar outro dia Porque eu estou ficando com medo Eu quero dormir hoje Porque amanhã eu tenho que gravar Um programa sensacional E oi rapaz Depois eu volto Até mais